Fala galera! Fala galera da GSA Games, tudo bem com vocês? Sou o Vinicius aqui para mais um vídeo top! Lembrando, estamos localizados aqui na rua Santa Figênia, Shopping 15, Loja 1D, em frente à igreja aqui. Estou fazendo reforma aqui na Santa Figênia, galera, para atender vocês de uma melhor forma. Então vamos lá começar com o tiozinho, o Play 5, então bora! Bom dia, galera! Bom dia! A gente é cliente da GSA Games, agradeço vocês por assistirem o nosso vídeo e para saber nossos preços. Olha aqui, vou falar para vocês, sobre o Play 5, olha aqui, cara, aparelho com dois jogos e um controle, aparelho 1TB, Slim Nacional, lançamento é R$ 13.450. Esse por R$ 13.450, gente! E tem vários modelos que eu tenho. Tem essa aqui, sem jogo está R$ 13.300, e tem esse UFest com Homem-Aranha R$ 13.300, sem jogo eu faço R$ 13.100. E tem essa aqui, também que o semi novo está R$ 2.800, e tem esse R$ 4.200, esse aparelho é bem diferencial. E tem esse aparelho é de Play, do Play 5 digital, a partir de R$ 13.100, e esse aqui é Slim com 1TB, com Homem-Aranha R$ 13.550, R$ 13.450, e com Homem-Aranha 1TB digital dá para fazer até R$ 3.280. R$ 3.280, e falar para vocês todos os aparelhos que a gente tem de Play 5, e vou falar para vocês do controle, gente. Controle a partir de R$ 350, tem vários modelos, vários cores, tudo que vocês gostam de jogo, de controle, acessórios, tem vários modelos. Então procura a gente, procura o tiozinho, falando para vocês de jogos, falando para vocês de jogos, tem todos os jogos que vocês imaginam de Play 5, Play 5, Play 4, qualquer tipo de jogo eu tenho. Passa a procurar o tiozinho, e sempre para quem compra comigo, quem que vai comprar comigo o aparelho, ele já sabe ganhar aquele presentinho. Agradeço a vocês pelo vídeo, e me procura, se quer trocar Play 4, Play 5, quer trocar Play 3, Play 5, quer trocar Play 2, vem para cá, procura o tiozinho, sempre tem tudo para agradar vocês. E preço daquele de tiozinho que tem, pode perguntar em qualquer lugar, não vai achar a minha impressão, mas se vai achar, o tiozinho vai fazer, vai cobrir, vai fazer menos. E esse aparelho também tem esse fone, esse fone dá para fazer R$ 450, esse fone tem várias cores, e tem também com o portal, o portal dá para fazer até R$ 1.750, e tem essa câmera, câmera da Forza VR2, dá para fazer R$ 3.850 sem um jogo, e R$ 4.100 com os jogos. Esses aparelhos que eu vou falar para vocês, todos que vocês imaginam de Play 5, agradeço a vocês, bom dia gente, procura tiozinho, nunca vai se arrepender. E tem Play 4 também, tiozinho? Claro, claro, Play 4, esqueci de falar para vocês, Play 4 gente, Play 4 Slim é de 500GB a partir de R$ 1.250 de 1TB, R$ 1.350, tem aparelho lacrado, lacrado é R$ 2.250 com God of War, aparelho é um ótimo modelo, último lançamento, eu tenho fete a partir de R$ 1.100, tem tudo que vocês imaginarem, de 1TB de 500GB, tem de 1TB é lacrado, God of War, mas esse aqui é aparelho, garantia de um ano, controle de três meses, ganhando dois jogos de bridge na escolha sua, e pode procurar tiozinho. E esse aparelho, como eu te falei, é revisado, garantia de um ano e três anos, suporte técnico, procura tio, sempre tem. E se vocês querem trocar, como eu falei, Play 3, Play 4, Play 4, Play 5, qualquer tipo de aparelho que vocês querem trocar, procura tiozinho daquele jeito. E tem vários modelos, vários jogos que a gente tem gente, olha o jogo que tem tiozinho, todo jogo que vocês vão querer, semi novo ou novo, daquele jeito, aquele preço, pode contar com tiozinho, sempre tem, tem o preço, eu tenho, agrada a todo mundo, preço tem, basta vocês procurarem, procurarem tiozinho, sempre tem aquele preço. E Xbox, tem também tiozinho? Claro, é tiozinho, o aparelho FET é R$ 800, com três jogos, com um controle, aparelho Oni S de 500GB dá para fazer 1.100, Oni S de 1TB dá para fazer 1.250, ganhando três jogos, aparelho também, como eu falei, um ano de garantia, suporte técnico, três anos, procura tiozinho, sempre tem preço. E tem aparelho, tem o de Black, a partir de R$ 2.500, e tem o Series S dá para fazer R$ 2.130, e o Series X, gente, R$ 3.200, R$ 3.200, vale esse aparelho, esse preço, esse valor, até sábado, gente, procura tiozinho, nunca vai se arrepender, preço tem, mercadoria tem, tem o volante também, para quem gosta de volante, para quem gosta de dirigir dentro de casa, né, cara, dá para fazer até R$ 1.650, tudo isso que tiozinho tem, basta vocês procurarem, daquele preço, quer trocar seu aparelho? Vem para cá, vem procurar tiozinho, ele é, esse aparelho de 1TB, R$ 1.200, e do Oni S de 500GB é R$ 1.100, e o FET, como eu falei, R$ 800, procura tiozinho, sempre tem fone, sempre tem tudo, tudo que vocês vão imaginar, e olha esse controle que tiozinho tem, gente, gente, olha aqui, ó, cara, ó, qualquer cor que você quiser, o tiozinho tem, basta vocês procurarem, basta vocês saberem o que vocês quiserem, tiozinho tem, procura tiozinho, sempre tem preço, sempre tem, daquele jeito, preço menor, e você merece, esse aparelho assim, tem vários modelos, várias cores, procura tiozinho, sempre tem, sempre tem, preço, tem, valor, tem, mercadoria, tem, basta vir para cá, vir para cá, vir para cá, o tiozinho está esperando por vocês, hein? E a Nintendo, tem também tiozinho? Opa, cara, claro, claro que tem, cara, claro que tem, tem todos os modelos que vocês quiserem, tem Splato, tem o Neo, tem vários modelos, gente, olha aqui os aparelhos que tem tiozinho, tem o Zelda, tem o Pokémon, tem várias cores, gente, basta vocês procurarem o aparelho a partir de R$ 1.880, R$ 1.880, R$ 1.880 dá para fazer OLED e V2 dá para fazer a partir de R$ 1.450, R$ 1.880, R$ 1.450, R$ 1.880, R$ 1.450, R$ 1.880, R$ 1.450 o V2, e tem aparelho também que é esse modelo tio, tem tudo, cara, tem tudo, tem essa aqui, é R$ 1.250 está destravado e R$ 1.000 é trabalho, pra quem que procura Tiozinho sempre tem preço, vou falar pra vocês, o cara, você quer também, ó, todos os coros que você quiser do Joy-Con, tem Tio, você quer controle Pro, Tiozinho tem, tudo que você quiser de Switch, Tiozinho tem, cara, a partir de R$ 1.800 o aparelho destrava é R$ 2.300. Vou falar pra você, cara, pra quem que não conhece, o gente, eu tenho tudo jogo de Switch, gente, tudo jogo de Switch, você quer saber o preço que tem aqui, ninguém tem, procura Tiozinho, sempre você tem aquele preço que vocês procuram, e olha aqui, cara, olha, MetaQuest, gente, a partir de R$ 1.750, R$ 1.750 e esse aqui é R$ 3.800, R$ 3.800, R$ 1.750 de 512 dá pra fazer até R$ 4.200, procura Tiozinho, sempre tem, preço tem, mercadoria tem, basta você saber o que você vai querer, sempre tem aquele presentinho, gente, agradeço vocês e volte sempre, procura sempre nossa loja, seu GSA em cima. Bom, galera, obrigado por acompanhar mais um vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta aí embaixo. Lembrando, tem nosso site aqui embaixo pra você que quer comprar online, então vem pra GSA Games, você vai ter tudo à disposição. E aí E aí E aí Tchau.